Você deixou a gaveta vazia Mas deixou lembranças em todo lugar A caneca no canto da pia A toalha em cima do sofá Você deixou meu violão quebrado Até esqueci nossa canção Depois de ver a casa nesse estado Como eu pude te dar meu coração Meu peito tá mais bagunçado que esse lugar E tá doendo tanto, tanto mais do que esperar Sozinha não sei nem o meu lugar Vou me virando até onde dá Meu peito tá mais bagunçado que esse lugar E tá doendo tanto, tanto mais do que esperar Sozinha não sei nem o meu lugar Vou me virando até onde dá Você deixou meu violão quebrado Até esqueci nossa canção Depois de ver a casa nesse estado Como eu pude te dar meu coração Meu peito tá mais bagunçado que esse lugar E tá doendo tanto, tanto mais do que esperar Sozinha não sei nem o meu lugar Sozinha não sei nem o meu lugar Sozinha não sei nem o meu lugar Não posso te aceitar de novo Sozinha não sei nem o meu lugar Obrigado.